Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Assim era, o homem se fez, um magazin, um coçucão de portão. Nici o gelo de esticlão não era, nem o batão de esticlão não a ter. Asteia a feito tudo, e agora, bine, mersi, porque queria que o Ghiçam fossem de fora, não? Não o Ghiçam, Lenuça, Valerica... Lenuça, Valerica, e eles estão ali, e eles estão ali, e eles estão ali. Aí, bine, mersi, depois que eles estão estão ali e eles estão ali, eles estão ali para fora, não? O congênero essa, onde estão se levando? Não há nenhum. Se não fazia o homem lá na Bucurestia, eram os mais nervosos de fora da terra. Nós não tínhamos um adêpoço. E agora eles vendem as casas. Eles vendem as casas. Eles vendem as casas com milioane, porque eles não se não tem nem o Bucurestia a nós. Porque eles vendem as casas. Para um, dois, três, nós fomos e nós. Eu, em lugar com o Bucurestia, a primaria nos deu a pôr e o Bucurestia, e o Bucurestia nos deu as casas. Eu, agora, estou aqui, eu, com os bães, não temos nada. Nós não temos nada, não temos nada. Nós temos mais de bucurestia, nós temos de tudo. Nós somos mais felizes para ele. Nós somos mais felizes para o Bucurestia. Nós somos mais felizes para o Bucurestia. O que eu falo, eu não tenho dinheiro em 2008, eu tenho dinheiro para o Bucurestia. Eu não tenho dinheiro para o Bucurestia. Eu não tenho dinheiro para o Bucurestia. Nós temos legais de que ele não single thisão. Eu não tenho dinheiro. Meu Deus tem a fazer o Bucurestia. Eu não tenho dinheiro para por Randall. Eu não tenho dinheiro para o Bucurestia. Ela se colocasse como distribuiu. Elai te disse mais. Que saibат o bar quando você estudia. E não está na Terra esse dinheiro para mim. Eu não vou mostrar consciência, dormi, bine noapte, eu não acho que vou viver.